E aí? Significa, então, que com base em todo esse comportamento, de toda essa intenção, a gente tem que antecipar as promoções, é certo, então, colocar antes as ofertas, trabalhar os gatilhos, já antes ainda do período de Black Friday, né? Vamos ver o que o estudo começa a mostrar pra gente, né? Eu vou pular alguns aqui só pra gente não ir tão profundo no relatório, porque ele tem muitos dados, tá, gente? Eu vou pular, não vou passar por todos os slides, eu vou pegar, eu separei aqueles mais importantes, né? E aqui mostra que a aceleração, ela não acontece da mesma maneira em todas as categorias, e isso aqui é muito importante. Não significa que mostra uma tendência de comportamento prévio, antecipado para alguns setores, que você tem que considerar como padrão. Você tem que entender onde o seu setor, o seu segmento encaixa nesses movimentos. E quais são os movimentos? O relatório destaca cinco movimentos. Tem o movimento único, tem o movimento impulsionadas, o vale da Copa, o aquecimento e o pós-jogo. O que é o momento único? São as categorias que aceleram antes e durante a Copa, porém retraem no período após os jogos. Então, ela tem uma tendência de crescimento um pouco antes e durante, mas depois ela despenca, né? Ela já dá uma... Então, ela tem um momento único. É aquele momento e pronto, né? Quais são os setores? O que o seu produto se encaixa nisso? O relatório mostra. A gente vê as impulsionadas. São as categorias que aceleram antes, durante e depois do período dos jogos. Então, elas continuam a tendência de... Elas sobem e elas continuam lá em cima, né? Elas estão impulsionadas. O vale da Copa são as que aceleram antes e depois da Copa, porém retraem durante o período dos jogos. Então, ela tem um crescimento, mas vai acontecer no jogo? Cara, não adianta. Ela não vai... Não adianta você impulsionar, porque ela vai estar comprometida com os jogos. Enquanto estiver acontecendo o jogo do Brasil, ela vai estar comprometida ali, né? Não só do Brasil, mas os jogos mais importantes. Talvez uma semifinal, uma quartas de final e etc. O aquecimento, as categorias que aceleram antes da Copa e depois retraem. Então, ela é só antes, né? E depois elas dão aquela barrigada e ali não movimenta muito. E o pós-jogo, que são as categorias que ficam estáveis. Ou retraem no período pré-Copa e aceleram apenas no pós-Copa. São esses dois, esses movimentos aí. Então, esses são movimentos distintos e temos que entender aonde se encaixa dentro desses comportamentos. Então, por exemplo, aqui ele traz, olha, no movimento único. Que é aquele movimento que ele tem um momento antes e durante, mas depois ele dá a retraída. Olha lá, o TV e vídeo. Ele traz um exemplo. Isso é a categoria de TV e equipamentos de vídeo. A gente vê aqui, olha, a subida, né? Ela é um momento único. É, olha lá, o pré-Copa ela cresce um pouco. No aquecimento da Copa, ela sobe mais. Durante a Copa, ela cresce um pouco. Mas depois que a Copa a passou, ela retraiu. E o pós-Copa retraiu também. Então, ela tem um momento único ali. Porque na TV, por exemplo, você compra pra você assistir os jogos. Depois você não vai comprar outra. Então, ela tende a diminuir. Então, tem um movimento muito rápido. Depois ela retrai, tá? Então, isso aqui é um exemplo de movimento único, ok? As impulsionadas, né? Que elas têm uma tendência de crescimento e elas se mantêm estável, né? Elas são alavancadas durante todo o período que envolve a Copa. Inclusive, após o término dos jogos, né? Aí a gente traz aqui esporte, lazer, eletrodomésticos, alimentos, higiene pessoal. A gente vê esse impulsionamento, olha lá. E ele se mantém lá em cima. Durante todo, inclusive no pós. Tá vendo? Inclusive no pós, ele continua a tendência, né? Fazer remarketing aqui. Acabou a Copa do Mundo. Fazer estratégias de recompra. Vale muito a pena pra esses setores, tá? Vale Copa. Aí a gente tem aqui alguns setores que eles têm esse movimento que antes eles estão retraídos. Mas aí eles crescem no aquecimento, né? E aí só que quando eles têm ali durante a Copa e com a retomada, logo após os jogos. Então ele tem uma retração durante a Copa, mas ele retoma depois. Então ele tem um movimento de queda durante a Copa, mas depois ele sobe repentinamente, né? Então o que a gente tem ali? Áudio, tablets e readers, computadores, eletroportáteis, utilidades domésticas, instrumentos musicais, câmeras e filmadoras, móveis e decoração, né? Então a gente vê que nesses setores se encaixam nesse movimento aí de vale da Copa. Autodesembolso ou relacionadas à casa, né? Elas apresentam a retração durante a Copa com retomada logo após os jogos, tá? E a gente vê isso aqui são números baseados em dados passados, tá bom? E tem aqui o aquecimento. São as categorias de preparo pra Copa, né? Aí já tem ali um movimento muito mais pontual pra acessórios de informática, né? Há acessórios de moda, e aí a gente já tá falando ali de se preparar pro jogo, às vezes cuidado, né? E as bebidas também se encaixam nesse perfil de comportamento, né? A gente vê esse movimento aí que é o aquecimento, né? Que é a preparação, né? Vamos lá que agora é a hora da Copa, deu uma queda, mas ele cresce muito rapidamente ali durante o aquecimento. E o pós, né? Que aí já é na ressaca e o pós-Copa. Acabou a Copa do Mundo, né? E aí, né? Brasil perdeu? O Brasil ganhou? Enfim, tem tendências, né? Quais são as categorias que encaixam? Aparelhos celulares, limpeza, automotivo, perfumes, né? Se encaixam muito bem aí nessa tendência do pós. Antes e durante ele tá bem baixo, né? Ele dá uma queda, mas ele cresce logo depois que passa a Copa. Então, a gente tem aqui, ó, um resumo, só pra entender todos os momentos importantes de cada categoria. Então, a gente vê lá o movimento único, TV, equipamento de vídeo, impulsionados, postos de lazer, elétrons domésticos, alimentos, higiene pessoal. O vale da Copa, áudio, tazos, computadores, utilidades domésticas, decoração, móveis, o aquecimento, acessórios informáticos, acessórios de moda, bebidas e o pós, celular, limpeza, automativos e perfumes. Então, a gente vê aí um mapa, né, de setores, né? E o seu setor, o seu segmento, ele se encaixa muito bem aonde, né? Você já passou pela Copa do Mundo? Como é que foi? Você sentiu esse comportamento dentro do seu setor, do seu público, né? Comente aí o que você acha desse relatório, se ele encaixa muito bem com o perfil que você... do seu público, né, que você tem atualmente, né? Mas aí, e em 2022, ainda temos o efeito de espera da Black Friday. Porque a gente analisou aqui, o relatório busca trabalhar esse comportamento de tendência da Copa do Mundo. Mas, e o efeito que existe da expectativa pela Black Friday, que acompanha muito bem todos esses pontos? E aí, ele traz aqui o resultado de algumas pesquisas realizadas nesse ano. Então, a pergunta foi, com que frequência a pessoa costuma comprar na Black Friday? 34% respondeu que sempre. 28% quase sempre. Então, olha assim, só que já tem um 61%, né, desse público que respondeu que sempre ou quase sempre. Às vezes, 24%, raramente 10% e nunca 5%. Então, quem representa 15%, o raramente e o nunca representam 15%. Então, olha pra você ver quanta oportunidade tem dentro da expectativa da Black Friday, das intenções, né, de compra pra Black Friday, né? Então, olha lá, 61% dos consumidores compram sempre ou quase sempre. 74% antecipariam apenas se houvesse uma promoção. Tão ou mais atrativa do que esperam ter na Black Friday. Então, olha pra você ver. Então, não a questão da antecipação. A gente já começa a ver aqui, será que tem que antecipar? E já tem aqui um índice, 74% só comprariam antes se a promoção de fato valesse a pena e que, de fato, fosse uma promo realmente Black Friday. Então, o consumidor, ele tá muito mais esperto, tá muito mais antenado, né, em relação aos preços, às variações. Então, isso aqui mostra um comportamento muito interessante também, né? E aqui, olha, as promoções da Black Friday, enfim, né, vamos responder. Elas, de 2022, devem ser antecipadas por conta da demanda da Copa do Mundo? Qual que é o insight? Qual que é a deixa, né? Por mais que o consumidor declare uma intenção de antecipar, é possível que eles deixem a compra para perto da data de estreia ou até mesmo para a Black Friday. Então, isso é uma deixa. Significa que vai ser assim para todos os casos? Não. Por isso que a gente tem que entender e analisar o histórico. E a implicação? A antecipação, digamos que antecipe. A antecipação é uma estratégia possível, mas precisa estar bem ancorada em um esforço de mídia que justifica por uma oferta matadora. Porque não adianta também você antecipar sem, de fato, ter uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de Black Friday, porque senão pode flopar, né? Como diz aí a gíria, né? Pode correr o risco de flopar. Então, tem que analisar muito bem se antecipa ou não, ou deixa mais para perto da Black Friday, que é quando vai ter aquela expectativa de espera, né? Então, a gente tem que, essa pergunta, deixa aí outras perguntas. Ela responde, mas deixa aí outras perguntas que precisam ser analisadas e que cabem de setor para setor.